Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Você está pensando em comprar um carro desse, carro sete lugares e de repente está pensando o que comprar? Gente, eu vou falar aqui para vocês o parâmetro desse carro aqui. Ela, qual é o concorrente dela direto? A Triblazer, tem aí a Pajero Dakar e tem também a X-Terra. São os quatro modelos de caminhonete diesel 4x4, sete lugares. Esse, essa versão e mais três. Também entra em uma concorrência abaixo, mas no segmento dela do mesmo ano você compra aí. Vamos falar de 2015, a Santa Fe, já modelo nova, top. E também a Kia Sorento já 2015, 2016. Carro espetacular. Claro que esses dois carros não são diesel. Mas vamos voltar aqui de caminhoneta. Caminhoneta. Edson, eu estou pensando em comprar um carro desse, o que você me diz? Pessoal, é o seguinte, esse carro é um dos mais procurados para se comprar no Brasil. Eu falo, esse modelo, cada carro tem sua média de ano que eu quero falar. Mas eu quero falar aqui desse modelo aqui. Esse modelo é procurado. Claro que também a Dakar é a segunda mais procurada. Seria a Dakar. Esse carro porque ele é muito procurado, é um carro muito vendável, é um carro em qualquer lugar do Brasil, tem peça fácil, pessoas que mexem com a linha Toyota. São um carro bastante resistente. Esse carro aqui é mais resistente. Então assim, tem os seus fãs de Toyota. E o carro é muito bom. Vamos falar aqui de consumo. Qual é a média de consumo que um carro desse faz? Esse carro faz em média na cidade de 9 km, podendo chegar em 10, né? É a média. Não tem esse negócio de pezinho, porque você anda naquela média. Você não tem como correr muito. Hoje a maioria da cidade está monitorada com 50 km, 60 km no máximo. Tem alguma cidade que você anda aí no máximo 40. Então não tem nem como você consumir muito, né? Agora na estrada, faz em média de 11 km por litro. Um carro desse. Já tive gente falando que faz 12, 13. Depois vamos falar uma média boa, 12 km por litro. Manutenção normal. O que pesa para esse carro aqui, na minha opinião, a partir de 2012 para cá, até 2015, 16, é os bicos desse carro, que custa 3.500 reais um bico você compra na Toyota. São quatro bicos, são da média aí de 15 mil reais. É os bicos dela que se tornam mais caros. Tem um sistema chip eletrônico, tem uns chicote e ele muda muito. Então esse bico, ele é muito caro. E além do mais, é sensível. Se você está com ela bem quente, entra num local com bastante água, ela pode vir empenar esse bico. Então cuidado ao comprar um carro desse, tem que você mandar testar os bicos desse carro. E não tem fácil para comprar, tá? Pesa, hein? Esse carro pesa 2.020 quilos, pesa bastante, né? É um carro confortável, é um carro que ela tem controle de estabilidade, essa versão, controle de estabilidade. 2014, 2015 já tem controle de estabilidade. Ansa antiga, complicada, principalmente aberta, né? Nós temos muitos relatos aí da aberta, principalmente de carroçal, de saída de traseira. Esse carro é mais confortável, eu sinto ela mais confortável do que aberta. Agora tem um problema nesse carro. Qual o problema desse carro aqui? No meu estado, até dois anos atrás, todo carro da polícia aqui, 90% era a Hilux. Aí tinha a aberta e a fechada, que é a SW4. Quando eu fui atrás de um carro desse para comprar, eu olhei por volta de 20 caminhonetas. 20, foi 35 dias para achar esse carro. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. A maioria dos carros que eu ia procurar era carro de polícia, a maioria era polícia, carro de locadora, carro que foi de empresa, carro completamente sambada, maquiada. Quando eu abri a porta, eu via que estava tudo errado, tudo novo, bancada nova, mas não condiz com um quilometragem que dizia que tinha 150 mil, tinha 140 mil, tinha 100 mil quilômetros. E eu não encontrei isso. E nos seus estados? Também, claro. Porque quem... Esses carros venderam demais aqui para a locadora, né? A locadora pega esse carro, loca para as empresas, as empresas usam por dois anos, devolve para a locadora. A locadora, o que ela faz? Ela vende em lote. Então, loja, quem trabalha com carro, compra esses carros, prepara e bota a venda. Então, a dificuldade que você vai ter é de encontrar um carro desse bom. Foi difícil, esse carro tem dois donos, vai para o terceiro dono agora. Um carro muito nova. Vem cá que eu vou te mostrar o carro. Vou mostrar a você, um pouco de longe aqui, ó. Olha esse carro aqui. Como esse carro é nova. Gente, não foi fácil não, viu? Encontrar um carro desse, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar de longe para você mesmo. Olha o carro. Nova. Como se diz, seja bem-vindo, né? O carro é tão nova que te chama para entrar. Então, vamos falar de ponto positivo. Ponto positivo desse carro. O ponto positivo dela é comercial. É um carro que, se ela for bem conservada, bem nova, é um carro que você vende dentro de uma semana, estourando aí, 15 dias, você está com o carro vendido. Comercial. Outro ponto positivo desse carro. Preço. Reposição de peça. Fácil. Você tem fácil reposição de peça nesse carro aqui, em vários lugares. Preciso de peça tem. Mecânico para mexer, também. Você não tem dificuldade de encontrar mecânico aí nos lugares que você, aonde você mora. Porque mecânico de caminhoneta diesel, principalmente Hilux, você encontra fácil. Então, ponto positivo, revenda, manutenção, mecânica, fácil reposição de peça e outro ponto, carro dificilmente quebrar. É um carro assim que você não vê, ela, fácil em oficina. Claro, as pessoas que não cuidam do carro, vai quebrar. Claro, toda máquina quebra, mas é um carro mais difícil de quebrar. Uma dica que eu dou para vocês. Claro, depois desse carro, qual o carro que seria muito bom para comprar, na minha opinião? Seria a Dakar, a 2015, 2016 também, um bom carro, acho ela linda também. Seria esse carro. A X-Terra, eu já deixo ela por último, que é um carro que não é muito procurada. Muito pouco procurada mesmo. Mas a Dakar e a SW4 são as queridinhas aí de mercado para vender, beleza? Então, esse carro, qual a média de preço do carro DS7? 2014, hoje, varia entre R$ 155 mil a R$ 175 mil. Vai depender muito da conservação do carro que você vai comprar. Essa aqui foi um machado. Não foi nada barato. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha o carro. Olha o carro. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo.